Meus caros, o nosso ainda Presidente da República, no intervalo entre uma banhoca num lago e a sua presença na investidura de Lula, Drão, acompanhado de Sócrates e Maduro, afinal Maduro não esteve para se misturar com gente de baixo nível e não apareceu. Foi só o Sócrates e o Marcelo e mais o Presidente da Guiné e desses países de grande importância mundial, que estiveram lá todos. Bom, então o nosso Presidente decidiu gravar esta coisa que vamos ouvir, não há nada mais sem saborão do que isto, mas enfim, a seguir André Ventura vai comentar e eu no final comentarei também este brinde, esta prenda de princípio do ano com que ele nos brindou, é mais do mesmo, mas pronto, vamos ouvir e depois falaremos no final. Muito boa noite, portugueses. 2023 pode vir a ser, no mundo, na Europa e em Portugal, o ano mais importante até 2026, se não mesmo até 2030. Há um ano, a pandemia parecia estar a converter-se em endemia. Há um ano, a diplomacia parecia estar a vencer a guerra. Há um ano, apesar dessas incertezas, acreditava-se que o mundo e a Europa iam recuperar economicamente, normalizar o comércio internacional, controlar a subida dos preços, atenuar as desigualdades, retomar aquilo que parara em 2020 e 2021. Há um ano, em Portugal, acreditava-se que o PRR, mais o Portugal 2030, mais o Portugal 2020, ou seja, os fundos europeus, somados ao turismo e ao investimento estrangeiro já em alta, iriam fazer de 2022 o ano da viragem. Portanto, a assunção de que sem a Europa não somos ninguém, não conseguimos sequer ganhar para o nosso sustento. O PRR, a Bazuca, o 2020, 2030, 2000 e o Raikio Esparta, quer dizer, se não for a Europa a dar-nos as migalhas para nós conseguirmos pôr a cabeça fora d'água, nós estamos mesmo afogados. O problema é que isto já acontece desde 1986 e não é esta a última vez que vai acontecer, infelizmente para todos nós, porque enquanto estivermos subsídio ao dependentes da Europa e continuarmos a esbanjar os milhões que a Europa nos dá, não vamos a lado nenhum. Era isso que devia dizer o nosso Presidente da República agora, esqueceu-se. Há um ano, estava-se a um mês de saber no nosso país em que termos seria escolhido quem lideraria politicamente essa viragem. Por outras palavras, 2022 parecia ser um ano de desconfinamento, de viragem, de esperança no mundo, na Europa, em Portugal. E em Portugal cabia aos portugueses com o seu voto escolherem quem daria a voz a esse termo de esperança, porque de desconfinamento e de viragem. Um ano depois sabemos mais. Sabemos que a pandemia não desapareceu em algumas áreas do globo. E o que é que nós temos a ver com isso? Isso é importante. Um ano depois sabemos que a guerra ultrapassou a diplomacia sem a certeza quanto ao tempo e aos efeitos. Não, um ano depois não sabemos nada sobre a guerra porque a guerra ainda não tinha começado. Começou no dia 24 de Fevereiro, portanto não foi um ano depois. Um ano depois sabemos que o crescimento no mundo não existiu, ou foi insignificante. O comércio internacional não se normalizou. A subida dos preços disparou. A pobreza e as desigualdades da guerra sumaram-se à pobreza e às desigualdades da pandemia. Pois, mas isto apesar do que nos garantiu Costa, que nos dizia quando a guerra estava para começar que Portugal não estava exposto, era dos países que estavam menos expostos à guerra, porque estávamos muito longe e não adquiríamos produtos à Rússia e a energia também era só 1,5, mas depois era 4,5 e agora é o que se vê. Tudo mentira, certo? Um ano depois sabemos que a Europa se viu forçada a ocupar-se mais tempo com a guerra e com a reação à dependência na energia e na inflação, do que com os fundos europeus, como usá-los e controlá-los, com o crescimento das economias, com as suas reformas internas, com o seu papel global no mundo. Pois claro, porque tal como tinha acontecido com a pandemia, o que aconteceu? Toda a gente se virou para a guerra desta vez. Há dois anos foi para a pandemia, só havia pandemia no mundo, não havia mais nada, não havia mais nenhum problema, até nem havia mais nenhuma doença, só havia mesmo aquela. E deste caso agora foi exatamente a mesma coisa, mas relativamente à guerra. Só há um problema no mundo, é a guerra, e a Ucrânia tem que ganhar a guerra. Portanto, a Europa toda vai ajudar a Ucrânia a ganhar a guerra, e a Europa toda não faz mais nada, senão isto, ajudar a Ucrânia a ganhar a guerra, que não a ganhará nunca na vida, mas continuaremos nós a pagar isto tudo e no final pagaremos a reconstrução da Ucrânia também, quando a Ucrânia não ganhar a guerra. Um ano depois sabemos que Portugal aguentou melhor do que alguma Europa no crescimento, no turismo, no investimento estrangeiro, na autonomia energética, no déficit do orçamento. Desculpe lá, mas no crescimento não, fomos dos países que menos cresceu. Isso é mentira. Mas sofreu e sofre na subida dos preços, no corte dos rendimentos, no corte dos salários reais, no juros da habitação, no agravamento da pobreza e nas desigualdades sociais. Então, mas isso é tudo, o que é que há mais para além disto? Esses são os seis fatores principais da economia, do nosso bem-estar na sociedade. Foram esses seis, isso é o que é o mais importante. O resto são outros parâmetros civilizacionais, ok? Mas estes são os principais, ou não? E é aqui que nós falhamos. Um ano depois sabemos que em Portugal, apesar daquilo em que estivemos melhor do que muita Europa... Marcelo, não estivemos melhor do que muita Europa em praticamente nada. Isso é, mais uma vez, mentira. 2022 não foi o ano da viragem esperada. E entramos em 23 obrigados a evitar que seja pior do que 2022. Embora todos saibamos que não há nenhuma condição para que 2023 seja melhor do que o ano que passou. Pelo contrário, vai ser pior em tudo. Talvez só numa coisa seja melhor. É o governo cair. Um ano depois sabemos que os portugueses escolheram dar maioria absoluta ao partido que governaram nos seis anos anteriores. Passando a não depender, portanto, dos antigos apoios partidários, nem de um entendimento como é o partido da oposição. E aqui vemos a bela maravilha que foi esta maioria absoluta. Podem limpar as mãos à parede. Portugueses. Por tudo isto, eu disse que 2023 pode ser, porventura, o ano decisivo até 2026, se não mesmo até 2030. Mas há mais razões para o ter dito. Decisivo porque nele se compreenderá se aquilo que de nós não depende nos ajuda ou desajuda no nosso futuro. A guerra está ou não está para durar? Por quanto tempo? Como e com que fim? Os custos da guerra vão diminuir ou vão aumentar? A pandemia lá fora converte-se mesmo e definitivamente em endemia? A Europa conseguirá ter foco e vagar para resolver a questão da energia, travar a inflação e relançar o crescimento? E ainda para reformar-se, para criar condições para prever e financiar emergências como pandemias ou efeitos da guerra? Olha, Marcelo, a resposta para todas essas questões é não. A Europa não está em condições de fazer rigorosamente nada. Sabe porquê? Porque não tem líderes, não tem estadistas a dirigi-la. Só tem boys que vieram das Jotas, não só em Portugal, mas em toda a Europa, gente muito medíocre, intelectualmente muito fraquinha e que depois não tem sentido Estado. Está ali tudo para tratar da sua vidinha, está ali igual como em Portugal. Temos realmente uma cáfila de políticos europeus do mais fraquinho que sempre houve, pelo menos desde o pós-guerra. Não temos ninguém de vulto neste preciso momento. Nenhuma pessoa, como já tivemos, dezenas e dezenas delas a comandar a Europa neste momento temos bola. É só bonecos, é só palhaços. E para poder encarar alargamentos a leste que não redundem em desilusões para todos? Ora, tudo isto não depende só, essencialmente, de nós. Mas depende de nós fazermos o que está ao nosso alcance. E o que é que está ao nosso alcance? Está ao nosso alcance agirmos lá fora para ajudar a encurtar a guerra, mas de modo anel a vencer os valores e os princípios do direito internacional e nunca deixando de criar condições para preparar o pós-guerra. O pagamento integral da reconstrução da Ucrânia é o que queres dizer? Está ao nosso alcance prevenirmos o risco do regresso da pandemia. Está? Está mesmo? Então como? Está ao nosso alcance defendermos com outros as reformas da Europa, sem as quais não garantiremos a sua resposta económica e financeira, a sua preparação para mais alargamentos e, o que é essencial, o seu reforço no mundo, até para garantir a paz. Isso quer dizer bola. O que acabaste de dizer é bola. Espremido é zero. Está ao nosso alcance se tirarmos proveito e uma vantagem comparativa, que é muito rara na Europa e no mundo democrático, e que se chama estabilidade política. Ui! Estabilidade o quê? Com 11 demissões em 9 meses e mais 3 broncas de incompatibilidades, onde é que está a estabilidade? Oh Marcelo! Ademais com um governo de um só partido, com maioria absoluta. Olha lá a estabilidade que um só partido com maioria absoluta tem dado a Portugal. Estabilidade, bola. Escândalos, em barda. Estabilidade, zerinho. Mas por isso mesmo, com responsabilidade absoluta. Estabilidade que só ele, ele o governo e a sua maioria, podem enfraquecer ou esvaziar. E Costa consegue enfraquecer e esvaziar. Dois em um. Ou por erros da orgânica. Um. Ou por descoordenação. Dois. Ou por fragmentação interna. Três. Ou por inação. Quatro. Ou por falta de transparência. Cinco. Ou por descolagem da realidade. Seis. É por isso mesmo, descolagem da realidade, que traz tudo consigo. Costa consegue fazer um seis em um. Há bocado que disse que era um dois em um, mas não é. É um seis em um. Calma. É tudo isso. Está ao nosso alcance tirámos proveito, neste tempo de guerra e de instabilidade noutras paragens, da situação privilegiada de paz e de segurança para atrairmos turismo, investimento externo e localização de recursos humanos qualificados. Oh Marcelo, mas nós andamos há 40 anos a tentar isso. O que é que tem impedido a classe política mais corrupta do mundo de conseguir exatamente isso que é o que andamos a falar há 40 anos? Vamos continuar mais 40 a falar no mesmo? Falar falamos. Conseguir? Bola. Caputo. Não se consegue nada. Está ao nosso alcance o tirarmos proveito de fundos europeus, que são irrepetíveis e de prazo bem determinado. Ui, mas isso é a coisa que nós fazemos bem, provavelmente a única coisa que nós fazemos muitíssimo bem, tirar partido dos fundos europeus, meter ao bolso, mais milhões, mete outro bolso, já não há bolso que cheguem, os milhões sempre a vir, e o desenvolvimento zero, desenvolvimento nada, é só corrupção, compadrios, corrupção, arranjar aí boys para todo lado, metê-los em todo sítio, e é com o dinheiro da Europa que temos feito esta pouca vergonha ao nosso país, esbanjar tudo e entregar o resto, as últimas migalhas, a quem se recusa a trabalhar e a quem está o dia inteiro ao alto, é o que temos feito com os dinheiros europeus. Ora, tudo isto está ao nosso alcance, e nunca me cansarei de insistir que seria imperdoável que o desbaratássemos. É um cómico este Marcelo, é um cómico, seria imperdoável que o desbaratássemos. Marcelo, não temos feito outra coisa há 40 anos, desde 1986, que não temos feito outra coisa, Marcelo, onde é que tu tens andado, meu rapaz? Ai, que distraído. 2023 é decisivo assim, porque se o perdermos em intervenção internacional, em atuação europeia, em estabilidade que produza resultados, que seja eficaz, em oportunidade de atração de pessoas e meios, em uso criterioso e a tempo de fundos europeus... Isso, isso, paraí, paraí, essa é a única coisa que vamos conseguir, caracalhol. De nada servirá a consolação de nos convencermos de que ainda temos 2024, 2025 e 2026 pela frente. Um 2023 perdido compromete irreversivelmente os anos seguintes. Claro, tal como o 2021 perdido, o 2020 perdido, o 2019 perdido, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 14... Até porque será o único ano, até 2026, sem eleições nacionais ou defeitos nacionais. 2024, 2025 e 2026 serão um longuíssimo período de constante campanha pré-eleitoral e eleitoral. Que é a única coisa que os políticos portugueses sabem fazer, andar em campanha para serem eleitos, para ganhar o coiso, manter ao bolso, toca a andar, sempre para a frente, sempre para a frente, e o país sempre para trás. Portugueses, este ano que os começa naquilo que depender de nós, tem de ser um ano ganho. Para todos. Para todos há uma parte que tem sempre o ano ganho. São os políticos que têm o ano ganho, os quatro anos ganhos. Só os outros portugueses é que não. Os que estão fisicamente mais próximos de nós. Os que estão espalhados pelo mundo, comunidades que nos são queridas, militares e civis que admiramos ao serviço da pátria comum. Originários ou até nós chegados e acolhidos. Mais jovens ou menos jovens. Aqueles poucos que mais podem ou, sobretudo, os muitos que menos podem e mais sofrem. Será a impressão minha ou, de vez em quando, dá-lhe assim umas travadas e depois fica sem saber? O teleponto, se calhar é o teleponto que parou ali, ele não sabe trabalhar com os pés, o da direita e o da esquerda. O teleponto anda para cima e para baixo. Oh, Marcelo! Aqueles que nunca desesperam e aqueles que quase desistiram de esperar. Já basta o que não depende de nós para nos preocupar ou amargurar. Não desperdicemos o que só de nós depende. Depois de quase dois anos de pandemia e quase um ano de guerra, é tempo de voltar a sonhar. Pelos portugueses, por Portugal. Está bem, mas sonhar com o quê, Marcelo? Com mais uma viagem a um país tropical, para dar mais uns mergulhos, numa lagoa, numa praia, hotel de cinco estrelas, Falcon da Força Aérea. Sonhar com o quê? Tu podes sonhar com isso tudo. O resto do povo só vê problemas à frente. O teu sonho sabemos qual é. Agora, o nosso sonho era o de termos uma vida digna. Era só isso. Mas para isso, era preciso que a classe política portuguesa não fosse a mais corrupta da Europa. Os teus amigos todos, estás a ver, da esquerda ao centro, à direita não. À direita temos um partido que vai acabar com isso tudo. Mas da extrema esquerda até ao centro, é tudo amiguismo, é tudo compadrio, é tudo miséria, é tudo desgraça. E o povo, para baixo. Vamos acabar com isso. Sonhar para mim é exatamente isso. É acabarmos com isso. Olha, já este ano de 2023, isso é que era um sonho lindo. Oh Marcelo, que sonho lindo. Muito boa noite e muito bom ano para todos vós. E agora a reação de André Ventura a este pastel. Bom, boa noite a todos e um bom ano. Eu penso que temos que ver isto sempre das duas formas. Por um lado, o Presidente da República não quis ser um fator de instabilidade, e isso é positivo, assumiu isso e deixou claro nas notas que fez ao governo, mas fugiu aos temas que neste momento estão a preocupar os portugueses. Não apenas os sucessivos casos em torno do governo, em que não houve um alerta vermelho e devia ter havido. Os portugueses estão preocupados com a desagregação do governo, com a degradação do governo, e devíamos ter tido esse alerta vermelho por parte do Presidente da República. Os sucessivos casos de corrupção que têm vindo a melindrar a autoridade do governo e o prestígio político do governo, devia ter existido um alerta vermelho, e esse alerta vermelho também não existiu. E o governo vai sair, como se ouviu ainda agora, pela declaração do secretário-geral adjunto do Partido Socialista, o governo vai sair a sentir-se mais impune em matéria governativa e não é certamente isso que os portugueses desejam, aliás, segundo os vários estudos de opinião que temos. Portanto, esta mensagem do Presidente da República é uma mensagem que se compreende no sentido em que o Presidente não se quer tornar ele próprio num fator de instabilidade e quer assegurar que os fundos de 2023, em 2023, vão ser bem executados e vamos ter uma certa fiscalização dessa utilização, isso é positivo, mas falhou no que é neste momento, ao momento em que estamos a falar, o principal objetivo que tem que ser salvaguardado e esse objetivo é dar um alerta vermelho ao governo, num momento em que passamos por uma das maiores crises políticas dos últimos anos, com 11 ministros demitidos, com sucessivos escândalos à volta dos dinheiros públicos e de corrupção, de confronto com a Justiça, e esse alerta vermelho não foi dado, nesse sentido eu acho que é uma mensagem que ficou aquém do que poderia e deveria ter sido a mensagem do Presidente da República neste início de 2023 e quando estamos a viver ainda essa crise política e a vamos viver ao longo das próximas semanas, necessariamente, no Parlamento e no país. Isto significa que, compreendo a cautela do Presidente da República, compreendo algum recato do Presidente da República nos recados que quer transmitir ao governo, o Presidente da República tem tido esse cuidado ao longo dos últimos, dos vários anos do seu mandato, mas eu entendo que neste momento, essencialmente por causa da crise e por causa dos sucessivos casos de corrupção, devíamos ter tido um alerta vermelho e não tivemos, e isso ficámos a perder. Obrigada André Ventura pela sua reação à mensagem de Ano Novo. E pronto, meus caros, foi esta a reação institucional de André Ventura, do Chega. Eu sou bastante mais pragmático, eu em vez de estar a perder este tempo todo a analisar, enfim, um pacote de desinformação, de fé diverge, de, enfim, de frases feitas, que todos os anos é a mesma, é a mesma coisa. Eu, para Marcelo, tenho apenas cinco palavras, não uma, mas cinco. Cinco. Vai dar banho ao cão. Um grande abraço. Até amanhã. Até amanhã.